Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita top de linha. Terceira receitinha do ano. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de um sanduíche de pernil. É um dos melhores lanches sanduíche que eu comi na minha vida até hoje. Dá uma olhadinha aqui para vocês ver como que ele ficou. Olha a quantidade de recheio. Eu vou cortar ele aqui no meio para vocês verem. Olha só como que isso aqui ficou. Pensa no lanche gostoso. É fazer isso daqui e é sucesso garantido. A turma, não é impossível comer um só. A lista dos ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Enquanto isso, você já se inscreve aí no canal. Clica no sininho, escolha a opção todas para que você receba minhas atualizações todas as vezes que eu postar. Dá um like, que é esse joinha que está aqui embaixo da sua tela. E se possível, deixa um comentário. Que o like e o comentário é o que faz o canal funcionar. Vou preparar as coisas aqui e na sequência eu já volto com vocês. Para nós fazermos o nosso sanduíche de pernil, aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Tomate, picles, aqui é pepino em conserva. Eu tenho um vídeo no canal que eu ensino a fazer isso daqui. Queijo mussarela, cebola, alface, cenoura, requeijão, maionese. E aqui, olha, o pernil. Nessa minha frigideira aqui, eu coloquei um pouquinho de óleo. E nós vamos fritar o nosso pernil. Olha, eu cortei ele em fatias assim, olha, bem fininhas. Então vamos fritar ele aqui, deixar ele bem fritinho. Aí eu volto. Qualquer novidade aqui, eu volto com vocês. Bom, aqui, olha, a minha carne já fritou. Então a gente vai afastar um pouquinho aqui do lado. E aí nós vamos acrescentar a cebola. E a cebola nós vamos fazer isso aqui, olha. Vamos pôr um pouquinho aqui, olha. Bem assim. Aí a gente vai pegar toda essa carne e vai jogar aqui para cima. E vai jogar em cima dessa caminha de cebola que nós fizemos. Porque o calor da carne com a cebola que está embaixo vai fritar. Ela vai ficar uma textura bem legal. E o sabor, então, vocês nem imaginam. Agora a gente joga o restante aqui em cima. Bom, abaixei o fogo. Então agora, olha, vamos deixar ela fritar tampada. Porque daí ela frita e cozinha ao mesmo tempo. Enquanto isso, nós vamos preparar os pães aqui do lado para receber o recheio. Aqui ao ladinho, olha, eu coloquei os pães cortadinho. Então eu vou pegar a maionese e a gente vai colocar aqui, olha. Coloca a quantidade que você achar legal. Então, olha, eu vou pegar um pão desse aqui, olha, já com a maionese. Então eu vou pôr esse aqui do lado para não ficar muito cheio aqui. Então a gente vai fazer isso aqui, olha. Vamos pôr umas folhinhas de alface aqui. Tomate, olha. O tomate eu corto ele bem fininho assim, olha. Dá uma olhadinha para vocês verem. Porque na hora que você... Para que você borda ele, você não fique arrastando o tomate no pão inteiro. Agora, aqui, nós vamos pôr o picles. Se quiser colocar ele assim, em pedaço inteiro, fica a seu critério. Mas eu vou fazer isso aqui, olha. Eu vou cortar ele em três, olha. Fazer tirinhas dele. Olha aqui, olha. E a gente vai espalhar ele dentro do pão. Aqui, olha. Desse jeitinho aqui. Aí a gente vai pegar agora a fatia de queijo mussarela. Vamos pôr ele aqui. Olha só para vocês verem como está ficando o nosso pão. E aí a gente vai pegar agora a cenourinha ralada e vai colocar aqui também. Então agora, aqui, vai vir o recheio do nosso pão. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, olha. Fritou a cebola. Aí eu achei a metade de um pimentão amarelo ali. Vamos colocar esse pimentão aqui no meio para dar sabor na nossa carne também, no nosso recheio de lanche. Deixa eu dar um sustinho nesse pimentão. Então, aí a gente já vem aqui para finalizar essa receita. Bom, aqui, olha. Ficou pronto o nosso recheio. A carne ficou bem fritinha. O sal, eu já experimentei o sal dela. Está perfeito. Então agora, aqui, ela vai daqui direto para o pão. Então vamos tirar daqui e vocês vão acompanhando. Pronto. Então aqui, olha. Vamos pôr a frigideirona aqui do lado. Vamos pôr uma quantidade boa de recheio. Pegar mais carne aqui. Tá muito pobrinho de carne esse lanche aí. Pronto. Coloquei ele aqui. Aí agora, olha. Nós vamos acrescentar o requeijão cremoso. Olha. Olha aqui para vocês verem que perdição isso daqui. Prontinho. Vamos ver se dá para fechar isso aqui. Pronto. Ó. Prontinho. Vou fazer com todos esses pães aqui. E na sequência, eu volto com vocês. Bom, pessoal, aqui está, olha, o nosso sanduíche de pernil. Quais sobrinhas do pernil que das festas de final de ano. Olha para vocês verem que altura que ficou esse lanche. Então ele ficou a quatro dedos de altura. Gente, mas pensa num negócio gostoso. E olha a quantidade de recheio que esse aqui ficou. Até para você morder fica difícil. Olha, a hora que você servir isso daqui, as pessoas não vão reclamar. E você vai fazer bonito, entendeu? E aí, o que vocês acharam desse sanduíche? Ele é bom, viu? Olha, terceira receitinha do ano. Mas olha, uma receitinha que valeu a pena. Entendeu? Mesmo comendo ele frio. E você pode comer aquele pernil tanto frio como você pode fazer ele quente também. Entendeu? Porque ele frio, ele vai servir como se fosse um rosbife, só que suíno. Então você pode fazer esse sanduíche dessa maneira também. Tá bom? Gostou da receita? Dá um likezinho aqui para ir debaixo da sua tela. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Escolha a opção todas para receber minhas atualizações. Todas as vezes que eu postar, já dá um comentário. O like é o seu comentário que faz o canal funcionar. Me siga nas redes sociais. Instagram Simples Saboroso. Facebook Simples Saboroso. Sempre tem alguma novidade por lá também. Foi um imenso prazer compartilhar com vocês mais esse vídeo e mais essa receita. Aguardo vocês no próximo vídeo. Simples Saboroso. Canal que te ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita. Tchau. Tchau.